Fala gurizada, Filipos aqui para mais um episódio de Medieval Dynasty, minha gente. Vou passar para vocês as atualizações que nós tivemos aqui na nossa aldeia e já vamos encaminhar novos projetos, né? E organizar algumas coisas aí que eu já tinha até comentado com vocês para nós organizarmos. Bom, o que eu andei fazendo em off, pessoal? Andei upando, tá? Upando. Já preparei algumas coisas para nós vendermos, tá? Porque a gente precisa ganhar um dinheiro, né? Obviamente. Fiz duas casas aqui, ó, minha gente. Essas duas casas aqui são novas, tá? Já estão prontinhas aí. Já deixei o projeto da cerca para elas. Não sei se eu vou continuar para cá, né? Eu tenho que ver até onde eu vou expandir. Mas a expansão é para esse lado aqui, ó, minha gente. É para esse lado aqui, né? Beleza. Estou também colocando o revestimento nas casas sempre que possível, tá? E cortando a árvore, fazendo cerquinha e é isso aí. O que que deu aqui para nós? Chegamos a 2.929. Estamos na portinha do 3.000, pessoal. Falta aí 2.100, pouquinho menos de 2.100 para nós pegarmos... Desculpa. Isso, 2.100 para nós pegarmos a nossa mina, né? Muito bom. Outra coisa que a gente já evoluiu aqui também, ó. Liberamos o armazém número 2. Isso é um projeto que nós vamos construir nesse episódio. Liberamos também a cabana de costura nível 2. Outro projeto que nós vamos pegar nesse episódio. Habilidades. Eu upei várias habilidades. A mais significativa aqui para nós, pessoal, é na parte da sobreviver, da extração. Que eu peguei aqui, ó, os três pontos do mula, onde a gente consegue carregar mais 15 quilos de transporte. Ou seja, estamos carregando 80 quilos agora. Mas upei, de maneira geral, upei vários níveis aqui. Deixa eu ver de quê. Ah, diplomacia. Consegui pegar diplomacia. Inclusive foi vendendo os porcos, os dois porcos que a gente estava criando, né? Aí eu já coloquei um ponto aqui, ó, no preço da negociação, de compra e venda. Upamos aqui também um pouco de sobrevivência. Upamos produção, tá? Produção, então, chegamos ao 10, né? Não, não. Chegamos ao 9. Deixa eu ver o que eu boto aqui para nós. 5 menos de consumo, não. Eu gostaria de botar o construtor aqui. Deixa eu ver. 10% mais rápido na oficina. Perdi durabilidade. É, mais rápido na oficina. Para quando eu fazer tarefas repetitivas. Falta um ponto para a gente pegar o máximo da produção. Depois eu vou ter que resetar isso e a gente vai ter que... Redefinir, né? Ver o que é o melhor. Olha só. Estou carregando 80kg agora, pessoal. De boa, né? Muito bom. Deixa eu ver uma coisa aqui. O que a gente tem de tora? Não, tenho 12 tábuas. Tábuas agora não é interessante. Eu queria tora. Então eu vou ter que cortar umas toras ali para a gente fazer os nossos projetinhos, tá? Deixa eu guardar aqui. E aí a gente já vai cortar uma torinha. Cara, eu já desmatei essa mata várias vezes. Tipo, botei abaixo tudo. E agora cresceu e eu botei abaixo de novo. E assim por diante. Ah, passou, pessoal. Passou várias estações aí, tá? Todas as mulheres tiveram filhos, tá? Algumas já estão aí com as crianças com um ano de idade. Ou seja, próxima estação, todas essas aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Essas quatro aqui vão estar disponível para trabalhar, beleza? Aí eu já coloco mais dois casais aqui. Porque esses dois casais também vão ter filhos. Então, assim por diante. A gente vai aumentando gradativamente. Para eu não ter o baque, né? De alimentar muitas bocas inúteis, que são as crianças por enquanto, ao mesmo tempo. Uma coisa que eu fiz também, pessoal. Eu coloquei uma cabana, tá? No meio da mata aí. E eu fiz alguns testes. Se eu fizer uma parede da cabana, tá? De galho, vai upar um ponto. Tá? 1,0 pontos lá do UPI de construção. Se eu fizer a parede de toras, tá? De madeira, vai upar dois pontos. E fazendo com pedra, upa três pontos. Só que pedra é um recurso que não é tão simples assim de pegar. Então, vale a pena para quem quer upar, na minha opinião, quem quer upar a tecnologia de construção, toca um projetinho de cabana, né? No meio de uma mata, assim, com bastante árvore. E faz de madeira, porque é tora. Basta fazer as paredes de tora. Então, cada parede é dois pontos. Então, dá para fazer aqui, ó. Seis. Doze. Dezesseis. Vinte, né? Vinte pontos por cabana. Aí, tu desconstrói e tu recupera. Se tu tiver essa habilidade aqui, ó. Na parte da produção. Não, não é essa daqui. Caramba. É uma que... Essa daqui, então. 50% dos recursos recuperados. Então, quando tu destruir a parede, tu vai recuperar 50% do recurso. Aí, tu cada... Né? Claro que vai acabando, mas daí tu vai derrubando a árvore e vai repetindo o processo, cara. É moroso, mas é a maneira mais eficiente que eu achei de upar a construção. Beleza? Vamos lá. Minha gente, queria... Esqueci, né? Eu gosto sempre de agradecer a audiência de todos. É sempre uma satisfação quando eu abro lá os comentários dos vídeos e tem bastante comentário, eu respondo, interajo com o pessoal. É sempre muito, muito bacana. Então, eu agradeço sempre a participação e não só isso, né? Agradeço o like, agradeço a audiência. É sempre muito importante e me motiva a continuar fazendo os vídeos, tá? Olha só, eu quero botar a cabana de nível 2, tá? De recursos. Eu não vou colocar lá. Por quê? Porque eu quero colocar do lado da cozinha, tá? Às vezes eu quero fazer... Eu quero fazer algum tipo de... De prato de comida, então fica mais fácil se ela estiver pertinho, tá? E lá eu quero colocar a taverna. Quero colocar a nossa taverna ali, ó. Nessa região. Eu vou colocar ela bem do lado da cabana de... Daqui da cozinha, porque daí eu posso colocar nesse ponto aqui, ó. Virado pra cá. Eu posso colocar uma banquinha de venda, né? Uma tenda de venda. Aí é que assim eu posso colocar mais umas duas, né? De repente eu posso fazer uma entradinha por ali. Eu posso fazer um setor aqui. Talvez apagar essas ruas aqui. Modificar um pouco. Eu posso fazer um setor de... De... Feirinha, né? Uma feirinha. Essa é a intenção. Tá, vamos lá. Aqui eu posso destruir de boa. Porque como eu tenho um outro armazém de recursos lá na mina. Não vai ter problema com os recursos esforçados. Aqui dentro. Não vou precisar atirar. Assim eu espero. Exatamente. Beleza. Vamos botar o projeto aqui da nossa... Peraí, deixa eu ficar de frente. Beleza. Projetinho da nossa... Produção... Não, não é produção. É... Armazém. Armazém de alimentos 2. Aí quando eu upar pro 3, eu só boto por cima. Que nem a gente vem fazendo nos outros. Perfeito. Perfeito, perfeito. Era isso aí. Vou precisar de tábua. Bastante tábua. Tábua. Bom, vamos finalizar aqui o armazém nível 2, pessoal. E já vamos partir pra construção da cabana de costura nível 2, né. Perfeito. Tá tudo aí. Nossas comidas. Aproveitando, né. Vamos comer aqui umas... Cenourinhas. Vou comer só 32 cenouras pra ver se eu mato a fome. Epa, rapidão. Cenoura é 5 de alimento, é bem bom. E o... Repolho é melhor ainda, é 7. É melhor que pera, melhor que maçã. Só que maçã e pera dão água. E o bom é que elas vão gerando o podre aqui pra mim também, ó. Pra fazer o... Fazer o... Fertilizante. Só que nem precisa, né, cara. Nem precisa. Vocês olhar aqui... Olha só uma coisa. 1.305 strume. Ah! Eu vendi, pessoal, dois porcos, tá? Ó. Era dois porcos machos, né. Tavam já com... Tavam já com... Idade adulta. Vendi eles, tá? Por 700 e pouco. E... Esses nossos outros dois reprodutores aqui já estão valendo 901. E já teve mais duas leitoas aqui, ó. Nascimento de duas leitoas. Muito bom. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos botar o projeto agora da nova... Ah! Se a cabana de costura... Eu queria que ela tivesse ficado um pouquinho mais pro lado. Porque... Ela... Bom, mas de qualquer jeito tem a árvore aqui. Não adianta. Tá bom. Tá bom onde ela tá. Azar. Tá bom. Vamos lá. Produção. Cabana de costura nível 2 agora. Joia. Vai bastante tora. Vamos ver aqui o que que vai. Tora e... Tora e tábua. Beleza. Vamos finalizar a cabana de costura aqui, pessoal. E aí... E aí... Nós vamos... Lá em Gostov agora... Fazer algumas vendas, tá? E vamos também... Em Gostov, na cidade do lado... Chamar duas famílias aqui pra compor o nosso glorioso... Glorioso reino já, né? Glorioso assentamento aqui. E tá crescendo. Tá crescendo. Nossa, chegando aqui em Gostov, olha o estado que tá... Esse armazém aqui, pessoal. Olha o estado... Olha o estado que tá isso aqui, cara. Meu pai do céu. O bagulho tá... Destruído. Destruído. Também fazia tempo que eu não vim aqui. Ainda bem que aqui a gente tem os recursos todos pra... Pra consertar ele. Nossa. Estadinho do coitado. Falta só os canudos. Vamos pegar um pouco mais. Deixa eu largar aqui esses gravetos. Deixa eu largar as penas. Tora. E eu vou pegar aqui, minha gente. Ó, eu fiz 53 facas de pedra, pessoal. Tá? 53 faquinhas de pedra pra gente vender. Porque me tava sobrando muito recurso. Tá? Muita pedra. Eu tô ainda com 597 pedra. Bastante pedra e bastante galho. Então, fiz essas faquinhas aí pra gente vender. E eu vou vender também semente, né? Ó, cenoura. 140. 140. Então, eu posso pegar 90. Exato. Porque eu preciso só de 50. E semente de linho, eu posso pegar 508. Porque eu preciso só de 100 pra replantar. Beleza. Aqui, semente de repolho. 202 eu posso pegar. Vamos vender. Né? Isso aí. Cara, podia vender um pouco de fertilizante, né? Fazer bastante. Mas, tá. Deixa assim. Ah, aqui também, ó. Grão de aveia. Ah, não. Aveia, centeio. Eu não vou mexer. O trigo, sim. Não. O trigo também não. Porque com o trigo a gente faz farinha, né? Com o trigo a gente faz farinha. Beleza. Vamos ver quanto é que vai dar tudo isso aí que a gente tem pra vender. Boa. Consertado. 100%. Tá. Vamos lá fazer as vendas. E vamos tentar contratar mais pessoas, né? Tentar não. Nós vamos chamar mais pessoas pra nossa aldeia. Dois casais. Precisamos de dois casais. Nossa, já... Ah, achei que essa daqui também era. Tá. Olha, o... Esse cara aqui é um bom caçador. Nível 3. Todos eles têm... Ótimo. Então, vejo você lá. Vejo você lá. Tá. É. Vejo você lá. Beleza. Beleza. 27 anos. Tá, então vamos colocar a de 18 com a de 27. Show. Só falta uma mulher. Beleza. Vamos vender. Como está a vida tratando você? Minhas roupas nunca me decepcionam. Ó, eu tô com 2.400. Vamos ver direto quanto é que vai ficar no final, né? Poxa, 24 a faca de pedra. Tá bom, né? Pra faquinha de pedra. Tá ótimo. Sobrou mil e pouco. Ah, eu podia também vender cenoura, repolho, essas coisas. Mas daí tá lá no armazém de alimentos, né? Daí já é difícil. Semente de cenoura. Oi. Semento de linho. Oi. Tá. Aqui faliu. Faliu. Até amanhã. É a próxima. Cara, eu queria ter esse carrinho assim, ó. Que a gente pudesse carregar na mão, ó. Um carrinho desse. O que a gente faz? A gente enche ele com os produtos, né? E vem aqui pra cidade pra vender. Eu poderia carregar, por exemplo, minha produção de comida lá. Olá. De produtos de hortifruti, né? Só os melhores produtos aqui. Tá. Já foi a falência também. Já estamos com seis mil, pessoal. Seja um bom dia. Seis mil. Muito bom. Eu acho que tem mais uma... O Alvin também vende, né? Não, o Sobebor ali. Sobebor. A Adelina também aqui, ó. O Alvin também. O Alvin também. O Alvin também. Tá, vamos lá. Sapatos. Semente de linho. Já faliu também. Até amanhã. Bom, de qualquer jeito, eu tenho que ir lá na outra cidade, porque... A gente vai ter que chamar mais uma mulher, né? A gente ganha bastante com essa semente de linho, cara. 8.500, pessoal. Eu acho que eu já posso comprar minhas duas galinhas, duas galinhas, um galo e uma galinha, né? Pra gente começar a nossa produção de frango, cara. Produção de frango. Excelente. Tá, vamos ali na outra cidade? Já estamos chegando aqui. Poxa, eu encontrei de novo dois saquinhos ali, ó, na ponte. E... Lúpulo de novo, cara. Semente de lúpulo eu encontrei ali. Praticamente, eu acho que daqui a pouco a gente vai fazer um pomar de lúpulo. Uma plantação de lúpulo. Só com o que eu peguei na... Só com o que eu peguei do chão aí, cara. Ó, peguei mais duas mudas de lúpulo. Tá, vamos lá. Poxa, a muda de lúpulo é 150 que dá pra vender, hein? Caramba. Muito bom. Tá. Beleza. Vendemos tudo. Vendemos tudo. Ótimo. Quanto deu? 9.906. Muito bom. Muito bom. Vou comprar a galinha, pessoal. Vou comprar a galinha. Queria ter essas madeiras assim pra jogar no chão também. Seria legal. Ó, os caras fazem uns cercadinhos bem bacana, né? Nas casas lá. Eu queria ter feito... Queria ter esses itens de decoração, ó. Pô, isso aqui era coisa que a gente já podia fazer, assim. Empilhar umas tábuas. A roda. Sabe? Esse tipo de coisa seria legal a gente poder fazer, cara. Tá, mais uma mulher aqui. Vamos ver qual a melhorzinha. Hum... Essa que ela é ali é boa, hein? Enrica. É um de extração. Eu acho que essa aqui, a Berta, é um de caça. Tá, vamos nessa aqui. Deixa eu ver essa daqui. É, essa aqui é... Tem que ser ou a Enrica ou a Berta. Eu vou pegar a... A Enrica. Eu vou te ajudar. 27. Tá bom. Já vamos colocar ela... Beleza, aqui. Pronto. Agora eu vou definir o que eles vão fazer por enquanto. Deixa eu ver aqui. É... Dargorad. O que ele vai trabalhar? Vamos ver. Ele é... Ele é bom em... Sobreviver... Diplomacia? Sério isso? Aham. Então ele é bom em caça, né? Alojamento de caça... Já tem quatro. Galinheiro? Peraí. Agricultura. É dois. Tá bom. Sem problema. Mas tem essa daqui, ó. Que é três. Ah. E o Defonsa? Vamos colocar ela no galinheiro. Beleza. Criador de animais. Pronto. Esse cara aqui. Três na caça também. A Enrica. A Enrica é... A Enrica é três na produção. Tá. Vamos colocar ela na cabana de costura. Costureira. Ótimo. Ah, na realidade... A nossa costureira virou mãe. Aqui tem outra, ó. Deixa eu colocar essa daqui. Vai ficar... Escavação, não. Ela é cinco. Olha, já tá level cinco na produção. Essa aqui é boa a gente colocar na cozinha, hein? Vou trocar ela. Deixar ela na cozinha. Level cinco. Ótimo. Ah, vou fazer o resto aqui em off, pessoal. Vou trocar... Porra, olha o tamanho da pera, cara. Deu até vontade de comer uma pera agora. Vamos voltar lá pra aldeia. Ih, voltar pra aldeia. Eu vim aqui pra comprar o... O galo e a galinha também, né? Vamos comprar aqui, ó. Galinha. Opa, credo. Pintinho é brabo, hein? Porra. Só não mato, porque senão vou perder reputação. Mil e cinquenta. Mil e cinquenta. Boa. E agora uma galinha. Como é que a gente vai saber a idade delas, né? Vou pegar essa aqui. Perfeito. Perfeito, minha gente. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha. Tecnologia... Não. Gerenciamento. Animais. Nossos quatro porcos estão aqui. E os nossos dois franguinhos aqui. Muito bom. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a configuração da criação de animal do galinheiro. Eu já tinha deixado isso aqui pronto, mas deixa eu só ver. Tá, beleza. Pegando ovos. Excelente. O chiqueiro aqui, obviamente. Pegando estrume. Muito bom. Agora sim. Voltando lá pra aldeia. Opa. Olha aí, pessoal. Olha os nossos porquinhos aqui. Porquinhos. Nosso galinheiro já tá aí. Beleza. Ah, eu tenho que dar uma olhada na questão de alimentação animal, né? Como é que tá sendo agora? Eu tenho que começar a cuidar um pouco disso, cara. Alimentação, ração animal, né? 10%. Eu vou ter que dar... Eu acho que eu vou... Eu vou tirar esses 10% aqui, ó. Do fertilizante daqui e vou passar pra cá. Vou focar um pouco mais na alimentação animal. Tá, ótimo. Pessoal, eu andei pensando aqui, ó. Vamos fazer um teste. Quanto é... Quanto é que está dando... A cada sessão da paliçada que a gente faz. Pra isso, eu vou ter que investir. Tá? Vou ter que investir 800 pila no portão. A gente tem grana, né? Beleza. Já até vou botar ele aqui, ó. Desbloquei o certo. Ai, meu Deus. Sim, desbloquei o certo. Portão de toras. Tá. Deixa eu ver onde é que eu vou... Como é que eu vou colocar ele aqui, mais ou menos. Aqui é um bom lugar. E aí... Cerca de toras. Paliçada. Cara, vou fazer a paliçada. Ou a cerca de toras. Ah, que dúvida cruel agora, gente. O portão... O portão é de toras, hein? Não é paliçada. Se é que dessa vez eu faço de toras... Talvez fique até mais bonito... Fazer a nossa muralha com toras em vez de paliçada. Vamos fazer um... Cara, deixa eu fazer... Vou fazer o seguinte. Vou salvar... Salvei. Depois a gente volta. Portão não tem o que fazer. É o único que tem disponível. Não existe portão de paliçada. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou desbloquear aqui e vou desbloquear aqui. Aqui eu vou colocar um... Tá? E aqui a paliçada. E aqui a paliçada. Ah, beleza. Só um teste. Só um teste. Vamos lá. Quero ver aqui. Tecnologia. 3.113, tá? 3.113, tá? Beleza. 3.113 com 19. Agora vamos ver aqui. 6 toras. 3.113, aumentou 2 pontos. 2 pontos com 1 sessão de tora. 6 toras também. O mesmo custo para fazer a paliçada. 3.113, tá? Tecnologia. 15, 16, 17. 2 pontos também. É a mesmíssima coisa, pessoal. Mesmíssima coisa. Não tem diferença. E aí? Qual que fica mais bacana, cara? Qual que fica mais bacana? Paliçada ou muralha de tora? Bom, deixem nos comentários. Eu vou fazer um esforço para esperar os comentários dos senhores e das senhoras. para no próximo episódio a gente decidir isso. Olha bem, né? A dúvida. Eu vou voltar o save aqui, né, pessoal? É só uma questão estética. Porque dá na mesma, tá? A única diferença realmente é que o recipe, a receita, dessa daqui é 800 pila e dessa daqui é 1000 pila. Mas é isso aí. Pessoal, agradeço a audiência de todos. Não esqueçam de deixar os seus comentários. Nós nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu! Mas é isso aí. Música Obrigado.